Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora que eu viveria toda a bondade do Senhor Agora que qualquer dia que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quando o Senhor restaurou a sorte iniciou Nós ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de louvor E se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por eles Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Coisas Carminister Sua Ok Outro Cuidado Minha 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 Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança Grandes coisas tem feito O Senhor por nós Grandes coisas tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Eu já saí com lágrimas Eu já andei chorando enquanto semeava Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Eu já andei chorando enquanto semeava Eu já andei chorando enquanto semeava